Posso ser o pacote, galera? Nossa, tá alto, hein? Ih, rapaz, o som tá alto. Ó, ó, tá melhor assim? Pacote número 18, eu acho. A gente custou 65, 50. Ainda tem bastante pacote pra aí, galera. Dourado raro, muito bom. É, compre 3 cards de cards lacaios. Ó, isso é interessante, galera. Druida sem lacaios. Isso é um mob interessante. Como é que o Druida vai funcionar sem lacaios, eu não sei. É, mas acho que... Talvez funcione. Ó, isso aqui... Isso aqui é uma parada que eu gosto, hein? Compre um lacaios. Se você tiver pelo menos 8 cards na sua mão, ele custa 5 a menos. O handlock, galera. Handlock, um dos meus decks favoritos, assim, de todos os tempos. Adoro handlock. Falando em bruxo? Descarde a sua carta de maior custo. É, se bem que agora tem uma carta muito interessante de descartar. Que é uma carta que você descarta, ela compra cartas... Ela é custo bem alto. Então é pra você descartar... Com essas cartas que descartam o maior custo, você pode descartar essa carta aí, tá ligado? Deixa eu ver se a gente consegue alguma. Acho que eu não consegui nenhuma até agora. Nada demais. Tem um murlock adormecido do... Vocês viram ali? Um murlock adormecido do... Do paladino. Uh, um épico? Falando em murlock e paladino... 3 mana, 3, 2. Depois do seu herói tacar, adicione um murlock aleatório à sua mão. Legal, hein, galera? Legal pra caramba. Eu... Eu sou um fã do murlock de paladino, galera. Tenho que admitir. Murlock de paladino é da hora. É... Eu não sei como eu aviso o pessoal que tava vendo a outra live que já começamos uma nova. A live está indo. Eu tô gravando separado também. Então... Se a live der errado, eu ainda tenho aqui uma gravação separada. Então... Muito bom. Pô, nenhuma carta interessante aqui, não. Tem um... Tem um pacote que eu ia falar... Quer dizer, acho que eu vou perdendo alguns pacotes, né? Tem uma carta muito interessante que eu queria falar. Cranho de Gul'dan. Carta muito boa. É... Quer dizer, é muito boa se você conseguiu exilar, né? Não dá pra saber ainda se o... Se o efeito do exilar vai ser tão fácil assim de conseguir. Porque isso é um negócio só na prática mesmo. Você vê se você consegue deixar a carta na esquerda ou na direita. Facilmente. Emboscada. Depois se eu me jogar lá cá, invoca o emboscador com... É... Esse não é o segredo de Ladino que eu tava querendo. Tem um segredo de Ladino bem interessante. Que lançaram. Inclusive, falando em segredo de Ladino, a gente conseguiu. É... Que foi o único lendário que a gente conseguiu até agora, né? Só um. Mas a gente ainda tem mais, quase 50 pacotes aí vindo. Continuar sem live mesmo. Vou só gravando aqui mesmo. Depois eu posto. Que nem um... Que nem um vídeo, né? Normal do canal. Pacote bem básico aqui. Se bem que a gente conseguiu a tendência usar o Dor. É... Reduzem um o custo dos seus... Incunábulos nessa partida. Tá uma tradução bem estranha aí, mas... Ele reduzem um o custo de todos aqueles feitiços do Paladino. Que são bem interessantes. Então... Uma mecânica bem legal aí pro Paladino. Paladino é uma das casas que eu menos jogo, mas... Eu posso começar a jogar mais agora aqui. Opa! Hidro do Pântano. Legal, hein? Depois se eu aguardar a carta, se eu não agargo o custo 8. Então... Essa carta é... Uma carta late game pesada aí. E... Bem pro druida que faz... Aquele druida que consegue bastante mana, né? É bom. Aquela carta aqui da... Dois de mana pro druida. A gente conseguiu ele, galera. A gente conseguiu ele, finalmente. O Antain... Antain aprisionado. O Prisodentain, né? Adormecido por... 5 mana 10 barra 6. E adormecido por 2 turnos, é claro. Esse não pode jogar o 10 barra 6 direto, né? Então... Você vai jogar aí na mesa. Ele vai ficar dormindo por 2 turnos. Quando ele acordar, cause 10 de dano. Dividido aleatoriamente em todos os inimigos. Então, basicamente, turno 7 acabou o jogo, né? Você joga essa carta, turno 5. Turno 7 acabou. Você vai ter um 10 barra 6. E você vai basicamente limpar a mesa dele com... 10 de dano. É. Balanceado, não é mesmo? Continuando ou não, eu vou continuar aqui. Então, bora. Até agora, só um lendário ainda. Infelizmente. Interessante. Restora 3 vidros como um feitiço. Mais um dourado aí pra nossa coleção. É... Realmente, não tem cartas repetidas, né? Quer dizer, tem... Ok, a gente conseguiu... Outra carta... Exatamente igual, exatamente a mesma posição. E também dourada. What? Uh, comandante abissal. No final do seu turno, invoque um demônio no seu deck. Então, eles... É... Eu não sei porque eles falam Invoque um demônio no seu deck. É basicamente Recrute, né? Então, no final do turno, ele vai recrutar um demônio. Provavelmente, não vai ser uma carta muito boa aí, porque... Cartas late game não costumam ser tão boas, mas... É uma carta legal. Eu sinto que eu... Eu sinto que eu tô conseguindo várias repetidas... Várias repetidas dessas cartas aqui, galera. Tô estranhando esse bagulho aí de não poder ter carta repetida. Legal, várias cartas interessantes. Aquela leoa ali que copia o último suspiro também é legal. Que nem aquela carta do Ladino, né? Que tinha bastante tempo atrás que copiava... É... Outro Antenha Prisionada, muito bom. Tinha outra carta de Ladino que também copiava o último suspiro, que é bem legal. Copiar o último suspiro é uma coisa interessante. Hum... Aí sim... Reduz em dois o custo dos Incunábulos. Essa carta aqui é muito apelona. Vai reduzir em dois o custo de todas aquelas cartas do Paladino lá que... Que não são cartas ruins, galera. São umas cartas bem interessantes. A gente conseguiu bastante dessa carta aqui de Sátiro. Eu acho que essa parada aí de não ficar de carta repetida é furada, hein? Épico. Porco Espírito. Morado. Ah, não, galera. Caso do dano de ataque desse Lacaio dividido aleatoriamente em todos os inimigos. É o último suspiro dele, então... Não é tão bom assim não, hein, galera. Não é tão bom, não. Lucas Brandão. Bem-vindo à live. Eu acho que a live não tá funcionando direito, mas... Enfim. De boas, mano. Bem, vamos continuar aqui. A gente tá conseguindo bastante carta repetida, sim. Não sei de onde... Não sei por que a Blizzard falou que não ia ter mais carta repetida, porque tá tendo, sim. Aliás, quer dizer, seria... Supostamente a gente conseguiria duas cópias. Uh, ok. Pacote bom, hein? Que pena que a live não tá funcionando, galera. Tão legal. Tão legal fazer live. Mas não funciona. Pior que... Quando eu tava fazendo live de Kindergarten... Nossa, funcionou muito bem. Live de... Duas horas de live tinha funcionado muito bem. Enquanto isso, aqui no Hearthstone tá tenso, viu? Tá complicado. Bem, vamos ver qual é a épico e lendário que a gente conseguiu, né? Quer dizer, a live não vai voltar a funcionar só porque a gente conseguiu um épico. E um lendário. Incunábulo, legal. O Incunábulo de 9 de mana. E o lendário... Astromante Solarian. Ah, uma das cartas... Uma das cartas que tem o Prime, né? A versão... É uma carta... Pequena. Uma carta meio, mais ou menos, assim. 2 mana, 3, 2, 1 de dano mágico. Mas o Último Suspiro coloca a Solarian Suprema. A Solarian Prime no seu deck. Que... Dá um efeito muito interessante. Se eu não me engano, é do Mago. Ela tem um efeito de Yogg-Saron. Só que só com as cartas... Só que... Os Feitiços Aleatórios são só com a carta do oponente. Então... Bem apelão. Eu acho que a gente conseguiu um dos melhores, viu? Um dos melhores... Lendários de novo. O lendário do Ladino que a gente conseguiu é muito bom. Esse lendário do Mago aí também é muito bom. É... A gente vai conseguir uns pacotes bem ruinsinhos aqui. Depois aqui o lendário... Galera... A gente já tem umas 15 desses. Todas as cartas a gente conseguiu um monte já. Delas. Beleza, né? Temos um Dourado Raro. Se você tiver na mão... Um Dragão, receba mais um de ataque. Roubar vida. Legal, hein? Bora lá. Mais uma. Só um Raro, beleza. Opa! Da hora, hein? 3 mana 1 barra 10 do guerreiro. Escolha um Lacaio inimigo. Lute até a morte contra ele. Então... É basicamente os Lacaios ficam se atacando até um morrer, né? Mas já que ele tem stats meio ruins... 3 mana 1, 10... Não sei se ele vai ganhar muita luta, hein? A não ser que ele esteja... Contra um Lacaio com 1 de vida, né? Ou um Lacaio com 2 de vida. Senão eu já era. Estourando doro estiraçado. Conseguimos mais um desse. Não é muito bom, não. Opa! Olha aqui essa carta do seu gruxo. É... 8 mana 5, 7 provocar. E o Chalda do Espírito invoca um 5, 5 com roubar vida. Não é muito bom, mas é... Cartas que tem provocar e cura. Tem que prestar atenção, porque podem ser boas. Mesmo que não tenham stats muito bons ou efeito muito bom, em geral. Provocar e cura na mesma carta é uma coisa... Zilliex já falava, né? Zilliex. Carta mais... Jogada de Hearthstone... De todos os tempos, né? Pô, é um 5 mana 3, 2 o Zilliex. Triplo raro. Não é só coisa ruim. Compre uma arma, conselha mais ou mais uma. Fala sério. Tudo bem. Se fosse uma carta de Ladino, a gente pensava, né? Mas de Guerreiro, não, né? Bem, vamos... Continuar abrindo aqui. Conseguimos muita apoteose já. E era balela esse negócio de não poder repetir carta, hein? Mentiram pra gente, fomos trollados. Uh, dourado raro. Já vi um épico ali também. Dourado comum, ok. É engraçado aqui. Dá a impressão que as cartas boas se acumulam no meu pacote, né? E tem um monte de pacote lixo. E os pacotes com muita coisa boa. Guardia dos Hermos. Causa e 3 de dano a um Lacaio e todos os outros do mesmo tipo. E não gostei não, hein? Contra o meu deck de Murloc, eu tô ferrado. Mas... Tudo bem. Quer dizer... Uma carta boa, mas se o meu oponente tiver ela, eu me ferrei, né? Tá, nada demais aqui essas cartas. Ainda não tinha um caranguejão ali que é de evoluir xamã. Bem legal. Xamã de evolução é sempre interessante. É um efeito bem, bem antigo ser efeito de evolução, né? Do Old Gods, eu acho. Deuses antigos. Não, demais. Mão de Gul'dan a gente conseguiu bastante também. É uma carta boa. Ao jogar ou descartar esse card, eu comprei 3. Então... 6 de mana pra comprar 3 é bem ruim, galera. Mas... Vai ser a carta com custo mais alto da sua mão, você vai poder descartar ela com facilidade. Qualquer uma das cartas que descartam a... A carta mais cara da sua mão. Contrabandista Pexis. Depois que jogar no Segredo, descubra um feitiço. Provavelmente Segredo de Mago, né? Uma carta de Mago. Segredo de Mago custa 3. Não é bom não, hein? Se fosse de Paladino, o Segredo custa 1. E é mais interessante. Mais uma Evolve Chama aí. 5 mana, 4, 2. Arma que evolui as cartas. Eu tô... Eu tô... Olhando aqui embaixo pra ver se a live tá funcionando. E não está. Mas... Tudo bem. Eu tô gravando separado. Se você estiver vendo isso aqui, é porque eu gravei separado. Duas mãos de Gul'dan, galera. Não aguento mais uma mão de Gul'dan. Ah, outra coisa. Essa é... Conseguimos um épico, né? 10 mana. Um épico caro. Em 10 mana, um feitiço de caçador. Evoca em 4 Fenocerontes 3, 5. Que atacam inimigos aleatórios. Então... Caraca. É... 4, 3, barra 5. Se todos irem na cara do seu oponente, você deu 12 de dano nele. Mas ele provavelmente vai ter lacaios. Então... Talvez não seja tão bom assim. Mas acho que é bom, sim. Hum... Qual se dá mais... Tem umas criatas engraçadas que eles fazem, né? Qual se dá mais 2, mais 2, um lacaios. Se for um Totem... É... Ele copia, tá ligado? Por que você vai querer copiar um Totem? Eu não sei, mas... É um bom meme. Harus. Mão de Adal. Essa carta aqui a gente conseguiu bastante também, mas eu não falei. Conceda mais 2, mais 2 a um lacaios. Compra uma carta. Nossa, é muito apelão essa carta. Puta vida, é muito apelão mesmo. Tinha uma carta de... De Druida, que dava mais 2, mais 2. E... Se fosse uma fera, ele comprava uma carta. Que era uma carta jogada, galera. É... Bem pior que aquela ali. E era jogada em vários decks de Druida. Crêndio de Gul'dan, conseguimos mais um. Sempre bom. É uma carta apelona aí. Mas acho que tem chance baixa de ser nerfada, né? Tom apelona contra as outras. Quer dizer, eu só fico feliz de conseguir carta repetida se for... É... Carta apelona, né? Será que a gente consegue mais um lendário, galera? Pô, 75 pacotes. A gente conseguiu 2 lendários. Tá bom, mas... Acho que eu tava esperando mais do que 2. 75 pacotes, galera. Pô. Tô acumulando ouro faz mó tempo. Inclusive, eu tô com 85... Eu ganhei ouro no meio do vídeo, né? Eu fui fazer uma... É... Um amigo meu desafiou pra... Missão de 80. Então, isso aí. Temos 2 cartas... 2 cartas épicas. Double Epic. Comandante Abissal, conseguimos mais um. E Impacto Apexes, conseguimos mais um também. Hum... Acho difícil a gente conseguir mais uma carta nova aqui nessas 5 últimas. Provavelmente não vai ser nada tão bom assim. Live Stream. Foi meio feio hoje. Que pena, hein? Queria fazer uma livezinha da hora. Se bem que esse vídeo aqui, eu vou postar, vai ser basicamente uma live. Porque não vai ter corte. Ó. Conseguimos mais um F. Mais um desse, cara. Clarão Sombrio. Depois de se orar receber dano, eu instale 2 cristais de mana. Bem da hora. Se puder, vai custar 0. E... Bom, qualquer carta que dá dano no seu herói custa 2 a menos, basicamente. E... Melhor ainda que custa 2 a menos. Porque pode custar negativo. Se você jogar um... Um Flame Imp, você vai ganhar 1 de mana. Porque o Flame Imp custa 1. Você vai ganhar... Ele vai dar dano no seu herói, você vai recuperar 2 de mana. Muito apelão. Essa carta aqui também é boa. O Sucateiro. Que... É adormecido, mas quando ele acorda, ele dá... Embufa a sua mão inteira. Nada de mais aqui. Só um raro. E o último pacote... Provavelmente não vai ter nada, né, galera? Infelizmente. Pacote número 75. Uau, faz tempo que não abro tanto pacote assim, hein? 4 raros, rapaz. Com um dourado ainda. Uh, ok. Terminamos com Sacerdotisa da Fúria. A carta mais apelona da nova expansão. Eu acho. Quer dizer... Nossa. Essa carta tem uma apelona, galera. Eu não consigo acreditar... No como apelona... Essa carta deixa o... O Ragnaros, assim, no chinelo. Essa carta... Ragnaros. Vai... Descartas... Transforma seu Ragnaros em pó. Porque essa carta aqui... É muito, mas muito melhor. 7 mana, 6, 7. No final do seu turno... Cause 6 de dano dividido aleatoriamente em todos os inimigos. Então... É... E ela pode atacar. Então, ela tem... É... Causar dano... É... 6 de dano aleatório... Talvez seja até melhor do que causar 8 de dano no final do turno. Ser sincero. Porque se dá aleatório... Você pode matar vários lacaios. Você pode... Atacar um lacaios e atacar face também. Em vez do Ragnaros que vai acertar um só, né? E... O Ragnaros não pode atacar. Essa carta pode. O que? O que? Não é possível. Não acredito que eles conseguiram... Como assim? Como? Como essa carta existe? Eu não sei. Mas bem, vamos... Vamos dar uma olhada em todas as cartas juntas, né, galera? Eita, ok. Calma. Iniciado. Não, pera. Iniciado saia da classe nova, né? Terra além. Vamos ver todas as cartas que a gente conseguiu. Caçador de demônios. Será que a gente conseguiu todas as cartas boas? Não conseguimos os lendários. Não conseguimos o Cain. Mas a gente conseguiu... Bastante carta boa. Cran de Gul'dan. Sacerdotisa. A gente conseguiu os Antains. Então acho que deu certo aí. Conseguimos quase todas as cartas do... Do Caçador de demônios. Druida a gente deu... É. Druida tá mais ou menos aí. De cartas. Caçador. Exceto por esse super feitiço aqui. Não conseguiu muita coisa de Caçador não. Mago. Aí sim. A gente conseguiu Astromante Solária. Ela coloca a Solária Suprema. Olha aqui a Solária Suprema. Um de dano mágico. Lance 5 feitiços aleatórios de mago. Mas ela atinge só os inimigos. Atinge os inimigos. Se possível. É. Quer dizer. Se possível. Eu acho que se não tiver nenhum inimigo. Talvez já acerte você. Mas. Pô. Você joga essa carta aí. Seu oponente vai ter várias cartas na board. Provavelmente vai limpar a board do oponente. Paladino. A gente tem os Incunábulos. Eu acho que a gente conseguiu todos eles. Incunábulo da Sabedoria. Da Justiça. E da Esperança. E todas as cartas que reduzem o custo. A gente tem. Conseguimos tudo aqui dos Incunábulos. Muito bom. Sacerdote. Tem duas cartas douradas aqui. Mas. Fora isso. Nada né. Ladino galera. Pô. Como eu adoro Ladino. Conseguimos o lendário. Joalheiro Sombrio Hanar. Depois que você jogar um segredo. Descubra um segredo de outra classe. O que é um joalheiro sombrio? Uma pilha infeliz de segredos fúteis. Pô. Que sacanagem. A parte mais legal dessa carta. É que você consegue um segredo de qualquer classe. E. Pô. Seu oponente vai ter que. Saber jogar contra todos os segredos do jogo. Basicamente. Vai ser um segredo realmente secreto. Mão de Gordano. Meu Deus. Essa carta é boa. Mas 7. 7 é brincadeira né. A gente conseguiu mais de alguma outra carta. É. Tem várias que a gente conseguiu 7 na verdade. Enfim. Não. 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 Tá. Xamã. Tem aquelas cartas de evoluir. Fora isso nada demais. Warlock infelizmente não conseguimos nada demais. Guerreiro. Pô. Tem essa carta de um de mana aqui. Que legal. Mas. Não conseguimos também muita coisa não. E as neutras. Também não acho que a gente conseguiu muita coisa nas neutras. Bem. Tem o calçaz. Que todo mundo conseguiu né. Ah. Isso é tudo. Ok. A gente conseguiu os colosso do ferro velho. Colosso do ferro velho. Meu Deus. É. Um montão de montes amontoados. Beleza. É. É galera. Foi isso. Temos. Um herói novo aqui no Hearthstone. Temos muitas cartas novas aqui na. Cinza de Terra Além. Eu achei que ia dar certo de. De eu poder. Talvez jogar uma partida. Com essas cartas. Mas. Não vai dar certo não hein. Opa. Não vai dar. Porque. Tá. Bem tarde aqui. Demorou bastante tempo pra fazer essa live aí. Mas. Pelo menos. É mais rápido. Demora menos tempo do que editar o vídeo né. Então. Gente. De qualquer jeito eu vou. Postar esse vídeo aqui. Que vai ser. A gravação da live. Basicamente vai ser esse vídeo aqui. Inclusive. Eu não sei quando esse vídeo vai sair. Vídeo da live. Provavelmente no mesmo dia que a live. Mas. Eu gravei o prólogo da Cinza de Terra Além. E. Vai ser o vídeo de sábado. Dessa semana. Então. Fiquem atentos aí. Então. É galera. Basicamente isso por esse vídeo novamente. Eu fiquei. Sinceramente tão pouco desapontado. Com o resultado que a gente conseguiu. Só dois lendários. Pô galera. E essa foi. 75 pacotes. Eu acho que essa foi. Exceto por Angoro. Essa foi a expansão que a gente mais abriu o pacote. E. Eu não sinto que eu consegui muito mais coisa. Do que as anteriores. Mas enfim galera. Basicamente esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar. O like se tiverem. E. Até o próximo vídeo de Hearthstone. Que vai ser nesse sábado. Até lá galera. Falou.